Olá pessoal, que Deus abençoe a vida de todos. Eu declaro uma segunda-feira estrondosa, uma segunda-feira extraordinária, uma segunda-feira que vai ficar marcada na tua vida, o início de uma semana poderosa, de grandes realizações, de grandes progressos, você sabe que tem aquele dia que tudo muda, tem aquele dia que você diz, não, esse dia vai ser diferente, essa semana será diferente, essa semana não será como as demais, essa semana será surpreendente, extraordinária e você fala isso com tamanha convicção, com tamanho poder, com tamanha autoridade que você libera poder, sai poder desperte dentro de você. E isto acontece. Então, eu declaro desde já que essa semana seja uma semana poderosíssima na tua vida, uma semana estrondosa em bênçãos em nome do Senhor Jesus. Eu quero que, no decorrer dessa semana, eu vou meditar com vocês passo a passo em Romanos, que são referências poderosíssimas, realmente poderosíssimas. Mas eu quero, o que você precisa vencer e o que você quer vencer? Quais são as situações que você vai declarar assim, sobre todas essas coisas eu sou mais do que vencedor? O que é o problema financeiro? o problema de saúde? O problema familiar, conjugal? Quais situações você vai declarar que você é mais do que vencedor? Vai colocando aí, sobre esse problema de saúde eu sou mais do que vencedor, sobre esse problema financeiro eu sou mais do que vencedor, sobre esse problema no meu casamento eu sou mais do que vencedor, sobre essa perseguição que eu tenho tido no meu trabalho, eu sou mais do que vencedor, essa causa na justiça eu sou mais do que vencedor, esse negócio que está amarrado, que está travado, embaraçado, eu sou mais do que vencedor, está aqui, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Coloque aí o seu nome e declare isso, sobre esse problema, essa enfermidade, esse problema financeiro, essas dívidas, essa causa na justiça, essa perseguição, esse problema sentimental, esse problema emocional, esse problema espiritual, eu sou mais do que vencedor, sobre todas estas coisas eu sou mais do que vencedor. Vai colocando aí, porque nós vamos orar e nós vamos fazer essa declaração poderosa no decorrer dessa semana. Palavras têm poder, se a palavra de um homem proferida de forma negativa tem poder sobre a vida dele, quanto mais a palavra de Deus na boca de um homem. Quanto poder há na boca desse homem, porque a palavra de Deus tem poder. Imagine o homem usando a palavra do Senhor na sua boca, fazendo das palavras do Senhor as suas palavras. Então, coloque e nós vamos declarar isso, você vai me acompanhar no decorrer dessa semana, nós vamos fazer essas declarações poderosíssimas todos os dias. Nós vamos orar, vamos profetizar que sobre todas essas situações que você tem vivido, passado, você já é mais do que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Eu começo essa leitura em Romanos 8, 37 e deixo para a tua meditação, Romanos 8, 28, que diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com seu propósito. Sabemos, diga aqui, diga assim comigo, diga, Deus age em todas as coisas para o meu bem. todas as coisas cooperam, contribuem para o meu bem. Diga isso novamente, diga todas as coisas. Talvez até aquilo que você está passando nesse momento que você não gostaria de passar. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas serão revertidas, transformadas para o seu bem. Creia nisso, tome posse, ore comigo nesse momento e você vai seguir comigo fortemente no decorrer dessa semana e você vai colocar todos os dias aí sobre o que você é mais do que vencedor. Ore comigo. O meu santo e poderoso Deus de Israel, obrigado pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui e entrarmos em oração na tua presença. Eu não sei quais são as dores, eu não sei quais são as necessidades, quais são os problemas que tem passado cada uma dessas pessoas, mas ela está apresentando ao Senhor agora. Ela está colocando ali, Senhor, tudo o que ela tem passado e que ela crê que ela já é mais do que vencedora. Ela já é mais do que vencedora sobre esse problema de saúde. Ela já é mais do que vencedora sobre essa enfermidade. Essa enfermidade que entrou no corpo dela, essa enfermidade que entrou, oh meu Deus, e tem de alguma forma dominado ou aprisionado, escravizado, ela já é mais do que vencedora sobre esse problema. Ela já venceu, ela já é mais do que vencedora sobre esse problema financeiro, essa dificuldade financeira, econômica. Ela já é mais do que vencedora sobre as dívidas, perseguições que ela tem sofrido. Ela já é mais do que vencedora sobre essa causa na justiça. Ela já é mais do que vencedora sobre essa situação, meu Deus, no trabalho. Ela já é mais do que vencedora sobre esse problema conjugal, esse problema familiar que ela tem passado. Ela já é mais do que vencedora sobre, meu Pai, oh meu Deus, esse problema judicial que possivelmente alguns tenham causado a justiça a ser definida. Ela já é mais do que vencedora, meu Deus. Eu declaro, Senhor, seja qual for a situação, seja qual for o problema, seja qual for a dor, seja qual for a aflição, a luta que ela tem enfrentado, eu declaro que ela já é mais do que vencedora. Eu profetizo, ela já é mais do que vencedora sobre todas as coisas e todas as situações que ela tem passado. Eu declaro, Senhor, olha quantos nomes, olha quantos pedidos de orações, olha quantas situações estão sendo apresentadas ao Senhor. E basta uma única palavra do Senhor. E o que não aconteceu vai acontecer, o que não existe passará a existir. Passa do teu sangue sobre a vida dessa pessoa, passa do teu sangue sobre a casa, a família, o trabalho, a obra das mãos. Passa do teu sangue, meu Deus, sobre o corpo dela, a saúde, mente, olhos, ouvidos, boca, coração. Abençoe a cada um, aonde que há que estejam. Abençoe, Senhor. Abençoe a cada um, visita a cada um. Abençoe o nosso país, a nossa nação. Abençoe os nossos governantes. Abençoe, Senhor. Eu peço e declaro, abençoe a igreja, a igreja em todo o país e fora dele. Abençoe o Ministério Mudança de Vida e todos que fazem parte dele. Ó meu Deus, todos aqueles que têm nos acompanhado de perto e de longe, eu os abençoo, peço a tua bênção e desde já lhe agradeço. Amém, amém e amém, graças a Deus. Diga, eu creio e eu tomo posse, eu já sou mais do que vencedor sobre todas essas coisas e assim será. Compartilhe essa oração com outras pessoas, estimule outras pessoas a estar participando conosco desse momento de oração. Então, siga conosco, estimule outros. Oriente, olha, nós estamos numa corrente de oração no decorrer dessa semana, fazendo declarações poderosas. Oriente pessoas a estar conosco. Se inscreva no canal, se você não se inscreveu ainda. Deixe o seu nome, seus pedidos de orações. E vamos firmes, fortes, com toda a certeza, toda a confiança das nossas vitórias. Em nome do Senhor Jesus, tenha um dia extraordinário e até amanhã. Amanhã estaremos aqui fazendo novas declarações poderosas. Forte abraço, dia extraordinário a todos.